Fala seus doideiros, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos para mais um vídeo sem enrolação. Você tá sabendo o que tá acontecendo nas bolsas de valores que estão abertas aí pelo mundo afora, cara? Os caras estão negociando como lastros, sabe o que é lastro? Lastro é uma garantia que você tem de que seu país tem valor, entendeu? Resumidamente é mais ou menos isso. Mas estão negociando como lastros a titia Maria Joana. Pra quem não sabe, a titia Maria Joana é aquele negocinho assim, tá ligado? E o volume de dinheiro tá sendo assim, milhões e milhões e milhões de dólares, chegando a bilhões de dólares. Como por exemplo, chegou aí recentemente na bolsa canadense a 166 bilhões de dólares a negociação na bolsa de valores. Referente a titia Maria Joana, mano, olha só. Sabe o que eu acho que dá pra fazer com esse dinheiro todo, cara? Eu acho que daria pra tapar o buraco rombo da Previdência? Talvez sim, talvez não. Mas talvez desse até pra não ter mexido na reforma da Previdência aqui no Brasil, né? Mas será que os políticos brasileiros teriam, assim, tipo, interesse em tratar desse assunto? Já que parece um assunto tão polêmico, mas que o mundo ao mesmo tempo já tá caindo na realidade. Que eles podem ganhar grana com isso daí e ainda de forma politicamente correta, de forma honesta, sem que seja nada ilegal. Ou que a venda seja feita por organizações governamentais não desejáveis, como, tipo assim, gangues e facções, etc e tal, saca? Então muitos empresários estão caindo nessa realidade e estão, tipo assim, forçando a barra para que haja uma legalização geral da bagaça. Como, por exemplo, aí nas próximas eleições dos Estados Unidos, calcula-se que haverá uma grande pressão para a liberalização geral da titia Maria Joana. Como já havia uma pressão desde o governo Barack Obama para que fosse liberado geral. Mas aí, você sabe, né? Sempre tem o cara que é conservador, sempre tem o cara que vai perder um pouco ali, vai ganhar lá, e pá, daqui pá de lá. E aí o negócio acaba travando, travando, até que chega o dinheiro e o interesse das pessoas aumenta. E aí, então, vamos lá. Libera geral, mano. Libera geral que o bagulho vai, vai render, vai render. O negócio é tão rentável, tão rentável, cara, que você, brasileiro, já pode participar dos negócios canábicos. Que são assim chamados no mercado de bolsa de valores aqui no Brasil. Para isso, você precisa ter 5 mil reais como cash inicial de investimento. Mas não se anime tanto, porque para fazer parte desse seleto grupo de pessoas, você precisa ter 1 milhão de reais em investimentos. Então, se você não tem 1 milhão de reais em investimentos e tem 5 mil reais, mano, sinto muito, mas você vai ficar de fora da oportunidade de ganhar uma grana. Você entendeu? De forma lícita, né? De forma legal, dentro da lei. Bom, mano, o negócio parece que é tão bom, cara. Porque, tipo assim, a Maria Joana, ela é associada com um monte de coisa ruim. Mas também tem um lado bom da coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o rapper, Snoop Dogg, que é esse cara aí que vocês estão vendo aí e tal. Quarentão também, na casa dos 40, que nem eu assim, pá. E o cara tem um funcionário em que ele paga 50 mil dólares por ano, em torno de mais ou menos 210 mil reais. Só para o cara enrolar para o Snoop Dogg os back dele. Olha só a parada, como é louca, mano. Então, se você vai bater, o Snoop dá uma olhada e o cara dá, retorna a olhada e fala, ah, você quer 1? Então, tá aí, tô levando 1zinho para você. E levanta e leva para o cara, e o cara passa, hein? Como guardar também tudo dentro de uma caixa, o Snoop, organizá-la e tal, faz parte do trabalho desse funcionário do Snoop Dogg. O cara viaja para onde o Snoop Dogg viaja, e o cara ganha as mesmas roupas que o Snoop Dogg ganha, e ele tem um carrão da hora e tal, mora num estado em que o bagulho é legalizado. Então, para ele, tá de bom. Eu acho que é o melhor emprego do mundo para algumas pessoas. Para mim, não, porque eu não curto nada que deixa a pessoa, assim, fora do que ela realmente já é, entendeu? Talvez com toda essa grana aí, cara, não fosse necessário fazer reforma da Previdência se o governo tivesse, não só esse governo aqui, mas os governos anteriores. Se eu tivesse, sabe, ao invés de ficar ali com aquela mentalidade, assim, ultrapassada, e ficar pensando, ah, será que vai ser bom para a nossa carreira política? Será que não vai? O que a igreja vai falar? O que a igreja não vai falar? Será que os que vão falar lá fora? E ficar enrolando, mano, por que que os caras não pegam e já não fazem um planejamento econômico do negócio? E ver se é bom ou não. E se for lucrativo, mano, já coloca um negócio na prática, entendeu? Cara, eu preciso emagrecer. Mas o que eu acho sobre isso, cara? Eu acho que o governo devia, né, tipo assim, papá, 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 papá. Bom, vamos para o que realmente interessa. Tá vendo esse pedaço de ferro aqui, cara? Então, isso daqui é o seguinte, mano, isso daqui eu vou usar para fazer uma das nossas primeiras ferramentas de defesa contra ataques zumbi, mano. Tipo assim, você pode achar que, por exemplo, que eu estou falando do Snoop Dogg e do investimento em bolsa e tal, não sei o que. Você pode estar achando que eu estava usando, fazendo alguma coisa diferente. Mas não, cara, porque, tipo assim, vai ter mesmo uma catástrofe muito louca, velho. E aí a gente precisa ter alguma coisa para se defender, entendeu? Então o designer já está quase pronto, você vai pagar um pau para o negócio, mano. Vai ficar muito bom. E aí a gente vai montar o nosso grupo de preppers. Para você que não sabe o que é prepper, cara, tipo assim, você viu que a gente estava falando várias coisas ao longo do tempo, né? Ai, ai, da hora. Aqueles caras que tem nos Estados Unidos que eles armazenam comida e pilha e um monte de coisa na casa deles para que quando tiver a catástrofe eles estejam totalmente preparados. Então é isso o que nós vamos fazer. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal porque vem muito mais por aí. Dá um like no vídeo. E se você quiser participar do grupo do WhatsApp, o link está aí embaixo na descrição. Lembrando que tem muito doido lá dentro. Então, tipo assim, se você for maior de idade vai ser melhor. Se liga, mano, os caras estão passando pano. Peace! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho